Começou! Ai... Nada como observar as belezas da natureza. Opa, nem vi vocês aí. Então pessoal, estamos aqui num buraco. Estamos... Num buraco? Nós estamos em um buraco. Em um dos buracos, para ser mais preciso, aqui do calçadão da beira-mar de Tramandaí. Eu não falei errado quando eu disse um dos. Esse é apenas um dos tantos buracos que se tem aqui na cidade. Mais especialmente, aqui na beira-mar de Tramandaí. Poucos metros aqui à minha esquerda tem alguns buracos também. Eu estou literalmente dentro de um buraco. E isso aqui é fundo, tá? Mas o que me assusta, pessoal, é que isso aqui não é recorrente. Perdão, isso é recorrente. Isso não é uma coisa de ontem, de hoje, semana passada, mês passado, não. Esse tipo de buraco segue crescendo na beira-mar já tem um bom tempo. Lucas, me alcança a câmera, por favor. Que eu quero mostrar como é que está a situação aqui por baixo. A situação por baixo é assim. Tá oco. Vocês estão vendo que o que está impedindo uma pessoa de cair é basicamente areia? Areia e essa super, ultra, mega, incrível, blaster, revolution, camada de concreto. E uma meia dúzia de pedrinha portuguesa por cima. Segura aqui, por favor. Então, pessoal, a gente brinca sobre a situação porque a gente tem que rir para não chorar. Porque se a gente for levar tudo super, ultra, mega, sério, a gente vai entrar aí numa depressão profunda. Mas a questão é que isso aqui é realmente perigoso, tá, pessoal? É perigoso porque a gente tem essa estrutura cedendo. A gente tem esse lado aqui também cedendo. Nós temos toda essa parte que foi isolada por causa de um morador. Toda essa parte foi isolada por causa de um morador. O seu José, infelizmente, teve um desencontro. Nós não acabamos encontrando eles aqui. Mas pela manhã ele nos contou. Aqueles cones lá, Lucas, dá um zoomzinho naqueles cones laranja lá, por favor. Foram postos depois de tempos que esses buracos estão abertos. E ele só foi posto ali porque o seu José, mais conhecido como professor, foi até a guarda municipal e pediu educadamente para os guardas para colocarem essas marcações. Aqui nós vemos umas fitas de isolamento, né, para nenhum idiota entrar dentro do buraco. Aparentemente não funcionou. Mas, enfim, a gente pode ver que ali tem outra cratera também, cratera grande, que está cada vez aumentando mais. Mas a situação dessa obra, eu não sei exatamente o porquê, porque eu não sou engenheiro. Mas eu não sei se ela foi mal feita. Eu não sei se ela não foi feita os reparos, devidos reparos. Se o material que foi utilizado é de péssima qualidade. Ou se é tudo isso junto. Porque isso aqui não é de agora. Como eu estava dizendo, isso aqui é um negócio recorrente, que pelo menos uma vez por semana abre uma cratera nova. Mas, Alan, o mar deve ter aberto isso aqui. Sei lá, ressaca marítima, tem em todo canto. Enfim, se fosse por isso, nós teríamos nos nossos vizinhos também uma ressaca marítima que acabasse causando danos como esse. Me assusta pensar que eu poderia tranquilamente deitar e dormir aqui embaixo. Sabe? Porque é oco, é realmente oco. Tem ali, daqui até ali tem uns, sei lá, uns metro e meio, dois metros. Tranquilamente, que eu poderia deitar ali e ficar ali. Mas isso me assusta. E me assusta também que não partiu da prefeitura a iniciativa de isolar esse local. Segundo o seu José, ele nos disse que foi ele que teve que ir pedir para a guarda municipal. Então, é realmente descaso. Não tem outro termo. Aqui dentro, Lucas, dá uma mostrada, por favor. A gente tem uns pedacinhos de vergalhão, nós temos aí as estruturas que estão totalmente cedendo. E isso aqui não vai parar de crescer. Isso aqui não vai parar de crescer. O que vai acontecer? Eu vou contar para vocês. Porque eu tenho uma bola de... Aquelas bolas que prevê o futuro, sabe? Eu tenho uma em casa e eu analisei. Eu sou meio evidente. E o que vai acontecer vai ser o seguinte. Segundo revelações, a prefeitura vai vir aqui e vai tapar isso aqui com areia. É isso que eu acredito que vai acontecer. Segundo revelações. Não é porque isso foi feito em todos os outros buracos que abriram, né? Não, não. Segurei a minha bola de cristal. Lucas, mostra ali, por favor, que eu quero sair desse buraco. Eu não quero que me filmem saindo, porque vai ser uma coisa vergonhosa. E realmente difícil. Mas olha esse daqui. Esse aqui ainda é maior do que eu estava, hein? Esse aqui tem dois metros. Dois metros, tranquilamente. Esse sou eu na ponta do buraco para vocês terem uma noção de tamanho. Não vou chegar tão perto, porque está cedendo aí. Está caindo tudo. Deve ter baixado os preços das pedrinhas portuguesas. Porque está despencando o preço. Enfim, pessoal. Essa é a situação da Beira Mar de Estramandaí. Essa é a situação da capital das praias. Esse buraco aqui é realmente muito mais fundo. Isso aqui tem o quê? Uns dois metros, talvez, de profundidade. Outra ali que eu estava devia ter uns 80, 90. Esse aqui já é bem mais fundo. E como eu disse, ele é oco. Essa estrutura é oca. Essa estrutura está cedendo e essa estrutura vai cair. Nós vemos os canos que possivelmente são desse chuveirinho aqui que tem aqui do nosso lado. Para quem não está entendendo onde é que nós estamos, nós estamos bem na Beira Mar de Estramandaí, ao lado, atrás dessa pista de skate. Na pista de skate aí também, que já tem algumas rupturas na estrutura. Tem algumas rachaduras. E nós viemos trazer esse alerta, sempre brincando, né? Como eu disse, que se a gente for levar tudo super, ultra, mega, sério, nós vamos acabar com depressão profunda. Porque é esse o estado da cidade que meus filhos possivelmente vão viver, que eu estou vivendo agora, que talvez os meus netos, porque eu realmente gosto de Estramandaí. E eu não quero que a situação continue assim como está. Eu não pretendo ter que me mudar de Estramandaí para ter uma qualidade de vida melhor, não. Eu pretendo ficar, me manter aqui, criar raízes nessa cidade. Mas, uma situação como essa, é meio difícil. Parece que Estramandaí está te encorajando, te encorajando a se mudar. Talvez atravessar a ponte e ir para Embé. Talvez um pouco mais distante que a ponta Canoa. Quem sabe Torres, que está a anos luz de distância de Estramandaí. Enfim, eu sou novo, eu tenho 21 aninhos. Eu não vi, por exemplo, o que o Rojoel nos fala, que Estramandaí era a capital das praias, disparado, com abismo de distância. Não, eu não cheguei a ver isso. Eu só cheguei naquela ponta do gráfico, que estava assim, estava caindo, estava caindo, estava caindo, estava caindo, estava caindo, estava caindo, e chegou aqui. Eu estava ali no embaixo, praticamente o fundo do poço. Mas a situação é que não é só buracos na beira-mar. Os buracos estão espalhados dentro dos bairros, do centro, tem buraco dentro de buraco, e aí dentro desse outro buraco tem mais um buraco, e aí lá no fundo tem esgoto, porque Estramandaí se tornou a capital do buraco e a capital do esgoto. Eu não vou nem continuar aqui, que eu já estou começando a ficar revoltado, nervoso. Só filme esse buraco aí, esse descaso, essa pouca vergonha, essa falta de vergonha na cara, essa estupidez que vem acontecendo já há certo tempo aqui na cidade de Estramandaí. Hoje eu vou sentar o sarrafo, hoje eu estou nervoso. Já me irritei aqui. Já me revoltei aqui. Isso aqui é uma pouca de uma vergonha. Alô secretário? Alô vereador? Alô prefeito? Alô empresa que fez essa obra e ganhou muito dinheiro? Vamos fazer os reparos que está precisando, para não chegar no verão de novo e tapar isso aqui com areia, como foi feito no verão passado, e fingir que a cidade está mil e uma maravilhas. Mas, pessoal, eu soube que Tramandaí ganhou um prêmio. E eu não estou nem brincando. Depois vocês procurem a página da prefeitura, vocês vão ver aí, Tramandaí ganhando o prêmio de Cidade Destaque. Uou! Do grupo Bandeirantes. Não sei se esse prêmio é comprado, se não é, mas eu não sei o que é bem avaliado nesse prêmio aí. Mas que está esquisito, no mínimo está. Enfim, essa é a situação da Beira Mar de Tramandaí, essa é a situação do calçadão. Direto para o Dimensão TV, Alan Júnior e as imagens de Lucas Amaral. E aí